Fala Dev! No vídeo de hoje a gente vai falar de uma biblioteca bem interessante, um pacote chamado Retrofit. Então sai daí e roda a vinheta! Show de bola! Então só alguns recadinhos básicos. O primeiro é que eu tô de cenário novo. Não sei se vocês perceberam, mas mudou um pouquinho o meu cenário aqui, né? Então espero que vocês estejam gostando e depois dê um feedback aí se ficou legal, se ficou melhor, tá bom? Inclusive eu vou deixar maior o emulador pra ficar mais interessante pra vocês verem, beleza? E o segundo é que estão abertas as inscrições pra minha turma da Academia do Flutter. Então a minha próxima turma já está disponível pra venda, ok? E o link vai estar aqui embaixo na descrição, tudo bem? E um detalhe, somente hoje eu estou com um desconto de 40%, tá? Então esse desconto só vai acontecer hoje até as 23h59. Já tem mais, já tenho nessa turma aí mais de 40 alunos. Então vem você também. Só falta você nessa jornada. Então vem comigo nessa jornada também que você vai... Tenho certeza absoluta que você vai gostar, tá bom? E aqui embaixo tem o link pra você acessar a página de vendas, ok? E dentro da página de vendas lá tem tudo explicadinho, tudo direitinho. E principalmente a questão da comunidade, a comunidade exclusiva da sua turma. Onde eu vou estar lá 100% pra te dar suporte naquilo que você precisar. Então chega de ficar implorando na comunidade pra conseguir uma ajuda, não é mesmo? Tem alguém pra te direcionar e te tirar todas as dúvidas por chat. Então você vai estar num aplicativo do Discord. Então a gente vai conversar pessoalmente. Eu vou atender, se precisar eu vou conectar na sua máquina e tudo mais. Tem tudo explicadinho lá dentro do curso. Além dos desafios, entre outras coisas. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fechar esse curso comigo, tá bom? Então assim, tem oportunidade. Essa oportunidade de 40% não vai acontecer mais. E não consigo amanhã disponibilizar esse mesmo desconto. Então aproveita hoje e vai lá e compra, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver do curso ou mesmo do suporte, como é que funciona. Eu estou à disposição, tá bom? Pode me chamar ou no Telegram, ou no Instagram, ou no Discord, na comunidade do Dart Week, ou mesmo em qualquer uma das minhas redes sociais, tá bom? Então não vai ficar com dúvida por causa disso. E vem comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E a nossa comunidade do Telegram também, né? Agora a gente tem a comunidade do Discord, que é a do Dart Week, que eu estou pensando em transformar ela numa comunidade de verdade. Depois talvez eu faça uma enquetezinha lá no Instagram, no meu Instagram. Qual o nome que a gente podia dar para essa comunidade. Eu estou muito tentado a criar essa comunidade mesmo, para a gente ter dúvidas, tirar dúvidas. Criar toda uma estrutura, porque eu gostei muito do contato com vocês, assim. O pessoal que está lá ajudando, conversando e tudo mais, é uma galera muito, muito, muito top. Então assim, eu gostei bastante disso e talvez estou querendo criar essa comunidade. Então se vocês gostarem da ideia, depois eu vou deixar uma caixinha durante a semana ou semana que vem. Uma caixinha lá no meu Instagram, para a gente escolher um nome juntos. A comunidade é nossa, nada mais justo do que a gente escolher um nome juntos, beleza? E também aqui embaixo tem o link do Discord, do Discord não, do meu Telegram. Então vem lá na minha comunidade também do Telegram para receber atualizações, entre outras coisas, tá bom? Então espero vocês lá e espero você na minha turma, hein? Então não vai perder essa, que é uma oportunidade única para você tirar da frente de uma vez essa questão do Flutter e sair do outro lado, beleza? Então vamos lá. Para o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar de um pacote bem interessante. Ele se chama Retrofit. Se você veio do Android, ou mesmo se você veio do Java, esse Retrofit é um pouco mais conhecido. O que ele é? Basicamente ele é um pacote onde você, como eu posso dizer, é a mesma coisa que faz o nosso Dio. Então o Retrofit fazia exatamente isso no mundo Java, por exemplo no mundo Android. Na época que eu programei em Android, que era somente em Java, ele era o pacote mais interessante para você trabalhar com isso. Por quê? Porque ele trabalha com questões de anotações. Então não necessariamente precisava implementar muita coisa para conseguir fazer um acesso a um serviço. E foi construir, vamos dizer assim, uma biblioteca para o Dart, um pacote para o Dart, para trabalhar mais ou menos da mesma forma. E por baixo dos panos, basicamente, ele está usando o Dio. Então é muito interessante e é isso que eu quero apresentar para vocês. Ok? Então vamos lá, bora lá para o código que é muito importante. Então eu deixei o emulador maior, espero que vocês gostem e depois vocês me dão um feedback se ficou bom desse jeito. Beleza? Então aqui eu criei um projeto básico, bem básico mesmo, o Flutter. Eu só limpei ele, vamos dizer assim, e coloquei aqui um container na minha home, eu vou criar uma página nova. Então só para a gente já deixar, eu vou startar o emulador aqui. Show de bola, startou aqui a aplicação. Então veja que ela startou aqui com uma tela preta, vamos dizer assim. E agora a gente vai começar a nossa construção. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma API, certo? Eu preciso de uma API. Se a gente vai fazer acesso a um serviço REST, eu preciso de uma API, correto? E é isso que a gente vai começar. Na verdade eu vou mostrar para vocês mais um cara que é bem interessante, que você pode trabalhar, que se chama, opa, além do retrofit, que se chama mockAPI.io. Vou dar uns zooms aqui, só para vocês conseguirem enxergar esse cara. Esse cara basicamente você cria uma API mocada, tá? Isso aqui é muito interessante para quando você não tem um back-end, ou mesmo você vai construir o back-end ainda, mas você já quer construir a página do Flutter. Ou outra equipe está fazendo a parte de back-end e você vai fazer a parte do Flutter. Então isso aí vai te ajudar, vamos dizer assim, a já não ficar travado esperando o cara para responder. Você pode fazer todo o desenvolvimento de serviços apontando para esse mockAPI, depois você só muda o endpoint. Então é uma forma interessante, se você tiver os contratos bem definidos, com certeza, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou criar um novo projeto, vou colocar aqui retrofit API, ok? E aqui eu só vou colocar um barra API aqui só para ter um prefixo, ok? Não vou adicionar nenhum colaborador, vou criar o projeto. Criando o projeto, nós entramos nele, tá? Então esse aqui você já percebe que ele me dá um endpoint aqui para eu bater, olha que interessante. Agora eu vou dar um new resource, ok? Dentro desse resource nós vamos criar, vamos dizer assim, o nosso serviço, ok? E esse serviço eu vou dar um serviço chamado users, certo? Users. Ele vai buscar todos os usuários de uma base de dados, vamos supor assim, tá? Eu vou deletar todos esses caras aqui e a gente vai criar do zero. Vou deixar um ID, que ele é um object ID, então automaticamente ele vai retornar um objeto do tipo ID, que é uma string nesse caso, tá? Mas aí você pode, se você quiser, você poderia criar um outro cara, tá? Mas esse ID, ele precisa que exista, ok? Vou adicionar um novo cara aqui que eu vou dar o nome de name, ok? E ele vai ser uma string? Não, eu quero que ele seja um faker.js. O que o faker.js faz? Na verdade, ele moca, dá nomes aleatórios, por exemplo. Nesse caso aqui, esse vai ser um faker.js do tipo, vamos clicar aqui, tem full name, tá vendo? Full name, então um nome completo. Olha que interessante. O próximo cara que eu vou colocar aqui, eu vou colocar um username, ok? Que também vai ser um faker.js e ele vai ser um tipo username, tá? Um nome qualquer aqui da internet, ok? Vou colocar um username. Esses dois caras, pronto, feito isso, eu já tenho aqui o meu, vamos dizer assim, modelo de como que vai ser esse serviço. E aí, automaticamente, veja que ele já disponibiliza aqui para mim vários tipos de serviços, tá? Então, o primeiro serviço que eu tenho aqui é um serviço do tipo get, que é o barra users. Depois eu tenho um serviço do tipo get, que é um users por id, uma find por id. Depois eu tenho um outro post, que é um user, que é para salvar. Um put, que é para alterar. E um delete, que é para deletar, ok? Então, isso aqui, ele já vai criar para mim os endpoints. Vamos criar aqui. Veja que ele criou aqui. Agora, o que eu posso fazer? Eu não tenho dado nenhum aqui dentro desse cara. Se eu vier aqui nessa URL aqui que ele está me dando, abrir um novo aqui, colocar aqui users. Ele vai me responder com um array vazio, certo? Só que eu não quero array vazio, não me interessa. Então, o que eu quero fazer? Eu quero gerar alguns nomes que ele gere para mim, alguns lobes aleatórios. Essa foi a grande vantagem da gente ter colocado o faker lá. Então, se eu clicar aqui, ele me dá um número que eu posso colocar de valores. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar 50, para ele gerar para mim 50 caras. Pronto. Ele gerou para mim 50 usuários. Clicando aqui, veja que ele me deu 50 nomes diferentes, usuários diferentes. Então, ele me deu uma API para eu poder consumir. Olha só que interessante, né? Então, aqui é uma forma de você trabalhar com mocks. Se você não quer construir todo um back-end primeiro, se você quer só fazer os endpoints aqui e gerar, é bem interessante para você trabalhar, ok? Ele tem um limite, ele é pago. Um projeto, ele é gratuito, tá? Mas se você tiver mais que um projeto, ele é pago. Tem aqui as suas limitações, mas dá uma olhadinha, vê se te atende. Se não te atender, se eu não me engano, também tem o JSON parser. JSON parser do Node. Em Node.js, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que é parse json server. JSON server, esse cara aqui, ó. Ele faz uma simulação de... Você joga um JSON, basicamente, e ele transforma isso aqui num serviço REST para você. Então, é uma outra estratégia, vamos dizer assim. Tá bom? Que você pode utilizar. Então, vamos mexer nisso aqui. Vamos ver o nosso projeto. Então, no nosso projeto aqui, agora a gente precisa começar a construção dele. Então, nós já temos a API que a gente vai consumir, vamos dizer assim, certo? Então, agora a gente precisa criar, vamos dizer assim, o acesso a ela. E a primeira coisa que a gente vai começar, para começar tudo aqui, a gente vai adicionar as dependências no nosso projeto. E a primeira dependência que a gente vai adicionar aqui, então, a de dependência, vai ser o nosso queridíssimo retrofit. Então, vamos adicionar um retrofit. E em dev dependência, a gente vai adicionar o retrofit também. Só que agora o generator, ok? Então, ele trabalha com isso da forma de generators, né? Então, se ele precisa de um generator, automaticamente ele precisa também do build runner, né? Como nós já estamos acostumados a trabalhar com outras ferramentas, como no caso do MobX, Freezy, JSON Serialize, entre outras. E falando em JSON Serialize, nós precisamos adicionar ele também. Em dependências, nós vamos adicionar o JSON Annotation, ok? Deixa ele adicionar aqui. E aqui em dev dependência, nós vamos adicionar o JSON Serializable, que seria o code runner, né? Dele, o code gen do JSON Serialize, ok? Temos aqui todos esses caras. Falta somente adicionar o cara que ele depende. O retrofit automaticamente depende do deal, tá? Então, nós precisamos também adicionar o deal ao nosso projeto. Então, só para você ver aqui, aqui estão as versões, tá? Então, se você tiver algum problema porque saiu uma nova versão, aí você me dá um toque, me avisa. Mas essas são as versões que você vai poder ver que com certeza está funcionando, tá? Apesar de um único detalhe. Vou rodar aqui e salvar, ele vai dar o pub get. O problema do build run ainda se mantém, tá? Você não consegue utilizar a última versão dele. Então, vamos baixar para 1.10.2, né? Que é a versão que atende, vamos dizer assim, o flutter, né? Deixa ele terminar aqui. O Dart, né? Que não precisa da dev do Dart. Se você já estiver na dev com o seu channel, ele não vai ter problema. Mas aqui você vai ter problema, beleza? Então, ótimo, já adicionamos todos os nossos caras. Vamos começar criando a nossa classe de modelo, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai criar aqui, vou criar uma pasta aqui. Models. Dentro de models, vou criar uma classe userModel.dart. fuClassUserModel. Na verdade, não é fuClass. Aqui vai ser uma classe do JSON Seralize, né? Lembra que a gente adicionou ele no nosso projeto? Então, agora a gente precisa adicionar um JSF, que aí são os snippets do próprio, chama Flutter Helpers. Ele te adiciona essa funcionalidade. E JSC, que é do JSON Serialize. UserModel. Dentro de UserModel, agora nós precisamos criar os nossos atributos. O atributo é ID. O primeiro atributo. O segundo atributo, o name. E o terceiro atributo, o username. Vamos adicionar aqui um construtor. Então, temos um construtor. Vamos deixar o BuildRunner rodando aqui. Então, Flutter Pub Run BuildRunner Watch. Legal. Terminou de gerar aqui. Então, a estrutura do JSON Serialize, vocês já sabem, né? O JSON Serialize com anotação aqui. Ele é parte de um outro código. E precisa ter esses dois métodos aqui disponíveis. Ok? Então, já temos aqui o primeiro passo. Vamos agora construir a nossa classe de repositório. E é aí que a mágica do retrofit começa a acontecer. Tá? O que eu vou fazer aqui é uma forma de trabalho. Tá? Não necessariamente você precisa trabalhar dessa forma. Se você trabalha principalmente com CleanArchitect, talvez esse cara que eu vou fazer como repository, ele seja, na verdade, o seu DataSource. Ok? Mas se você não trabalha com CleanArchitect e você for somente fazer acesso, seu repository é somente ir até o back-end e voltar do back-end com os dados, converter para uma classe X e voltar, você só precisa dessa forma que eu vou implementar. Tá bom? Então, vamos lá. NewRepositories. E aí, dentro de repositories, nós vamos criar a classe UserRepositories.dart. Ok? E aqui a gente começa a nossa construção. Primeira coisa que a gente precisa adicionar é uma interface. Então, fu interface, que é uma interface. O retrofit, ele trabalha como se fosse uma interface. Tá? Você não tem métodos implementados aqui dentro. Ok? Então, por isso que eu te falei, se você for um... Esse cara pode ser o seu DataSource se você estiver trabalhando com CleanArchitect. Primeiro que eu vou colocar aqui é a primeira anotação, que se chama REST API. Tá? Essa REST API, deixa eu salvar aqui, ele vai importar, é lá do retrofit, tá? Não é a do HTTP, é a do retrofit. Ok? E aqui dentro, ele tem um dos parâmetros que ele tem aqui, é o base URL. Tá? Então, aqui eu vou passar qual é a URL base que o retrofit vai utilizar. E a URL base que ele vai utilizar é essa aqui que a gente recebeu do nosso back-end. Ok? Existem outras estratégias para a gente fazer isso aqui também, tá? Mas não vem ao caso a gente fazer isso agora. Eu posso passar isso fora, né? Dentro de um deal da vida, aonde ele vai ser o responsável por alimentar, vamos dizer assim, esse base URL. Mas eu posso... Se eu não passe... Eu vou até mostrar o código que ele gera, que você vai ver que é interessante. Tá? Com isso agora, nós precisamos criar aqui uma Factory, ok? E essa Factory, uma Factory, um método do tipo Factory, é aquele que você precisa... Ele constrói e retorna uma instância. E essa instância pode ser qualquer coisa, né? Uma instância de um filho ou qualquer coisa do tipo, né? Da especialização. Então, vai ter um construtor aqui do tipo Factory, que vai ser um UserRepository. Repository, né? Não repositories. Repository. Deixa eu renomear aqui também, para a gente ficar com o nomezinho certinho, né? Repository. E esse cara, Repository, a gente vai receber aqui um parâmetro do tipo DIL, ok? E eu posso receber aqui também um segundo parâmetro, que é o meu BaseURL. E por que desse BaseURL? Eu já vou te mostrar no arquivo que ele vai gerar, ok? E essa Factory, ela vai retornar um cara que vai ser Underline e o nome da nossa classe, UserRepository. Que vai ser a classe gerada, vamos dizer assim, pelo RetrofitCodeGem, ok? Feito isso, agora eu preciso adicionar ela como parte. Essa classe aqui é parte de uma classe UserRepository.g.dart. Tá? Então, ele vai gerar uma classe aqui para a gente. Deixa ele fazer toda essa compilação. Compilou. Opa. UserRepository. Não é igual a maior, que eu não estou implementando. É igual, tá? Então, igual ao UserRepository. Então, veja só a classe que ele gerou aqui para mim. Então, ele gerou uma classe concreta, tá? Que implementa UserRepository, que é a nossa interface. E aí, automaticamente, ele já adicionou algumas coisas aqui. O primeiro cara que ele adicionou é o quê? Eu vou receber o DIL, que eu vou deixar disponível aqui para ser utilizado dentro dessa minha classe. E tem o atributo BaseURL também, tá? Esse BaseURL, se ele for nulo, ele vai pegar o que eu passei lá no REST API. Então, aqui, se eu passasse aqui... É, aqui... Vamos lá. Deixa eu comentar aqui. É, batata. Na hora que eu chegasse aqui, ele ia fazer essa checagem. Se não veio nada, ele vai pegar o que está lá em cima, que é o batata, tá bom? Então, aqui, na nossa BaseURL, eu posso trocar essa BaseURL em tempo de execução, tá? Então, é para isso que isso aqui funciona, ok? Então, temos a nossa Factory aqui. Primeiro cara que a gente vai precisar bater é no primeiro serviço que ele disponibilizou aqui para a gente, certo? Se eu editar aqui, é o barra Users, ok? Então, esse cara aqui é o que vai listar todas as nossas requisições. Então, para isso, eu vou ter que implementar uma... Implementar não. Assinar a minha interface com um novo contrato. E esse contrato é o Future, que vai retornar um list de UserModel, certo? E o nome dele vai ser FindAll, que eu vou buscar todos os usuários do nosso cara, lá na nossa API. E como que ele vai fazer isso? Basta eu vir aqui e anotar com um arroba get e falar qual é o path, vamos dizer assim, que ele vai ter que bater. Barra Users. Sim, somente isso. Veja como ficou simples a gente implementar, né? Vamos dar uma olhadinha na classe lá, como é que ficou? Olha aqui o que ele implementou para a gente. O nosso FindAll foi implementado, certo? E ele implementou com Query, Parameters e tal. Ele implementou um Dio.Request. Então, ele coloca aqui o tipo que ele quer, o método que ele quer. E aí, ele faz a conversão pelo FromJson. Então, ele te usa o JSON Serializable para fazer a conversão, tá vendo? Então, ele já montou... O nosso repositório seria esse código aqui. Um pouquinho menor, mas talvez um pouquinho menor. Só que seria esse código aqui. E aí, isso aqui virou apenas uma linha de código. Para quem gosta de redutor de linhas de código, esse cara é uma maravilha, tá? Porém, ele implementa do jeito que ele achar mais interessante, né? Então, você tem que saber aonde você está pisando. Legal. Com o nosso UserRepository montado, agora nós vamos montar uma telinha muito simples, tá? Só para a gente ter, como eu posso dizer, a nossa apresentação disso, né? Para não ficar tão só na mágica, vamos dizer assim. Então, eu vou ter uma HomePage. E essa HomePage vai ser a classe que a gente vai implementar. Essa classe vai ser um FU STF. Vamos criar já como StatefulComponent, tá? E agora aqui a gente vai fazer a implementação. Um StatefulComponent. E agora aqui a gente começa a implementação. Primeiro item que a gente precisa colocar aqui. Eu vou só já adicionar esse cara aqui na nossa MainPage. para ele parar de ficar essa coisa feia, branca, preta aí, né? Para ele importar o nosso cara aqui para essa tela lá na preta aí e virar uma telinha um pouquinho mais bonitinha, né? Vamos lá. Então, agora aqui eu vou implementar um cara que se chama FeatureBuilder, ok? Então, eu vou colocar aqui FeatureBuilder. E esse FeatureBuilder a gente vai implementar ele. Eu vou inicialmente retornar um container aqui só para ele implementar. O nosso futuro aqui vai ser o nosso Repository, né? Então, eu vou criar uma instância do nosso UserRepository. Vai ser o final AdelaideRepository, ok? Repository. Vou fazer um import aqui. Import. Então, o nosso UserRepository, obrigatoriamente, ele espera receber dois parâmetros. Um obrigatório e o outro opcional. Então, aqui eu preciso passar uma instância do Dio para ele. Se a gente estivesse fazendo modular, trabalhando com modular, com algum gerência ou get it, ou mesmo get x para fazer gerência de dependências, automaticamente eu poderia colocar isso lá no meu bind, ou mesmo lá no bind do modular, ou mesmo no get it, lá registrar esse cara. Como a gente não está fazendo, usando nenhum pacote além do retrofit, a gente vai fazer isso na mão mesmo, ok? E aí, aqui no nosso Feature, underlineRepository.findAll, vou chamar o nosso findAll aqui. No findAll aqui, nós vamos fazer uma implementação básica, tá? Então, eu vou fazer primeiro um if snapshot.connectionState igual a connectionState.waiting, né? Se ele for waiting, se ele está ainda fazendo a busca, eu vou retornar um center, um circular, vou colocar aqui, circular progress indicator. E vou jogar um center aqui nele, só para ele ficar bem no centro da tela, que é o tempo que ele está fazendo a busca. Você vê que já está aparecendo lá. O próximo cara que eu vou fazer é um if desse jeito aqui, porém eu vou colocar aqui, vou até tirar a primeira parte ali, que é se for done e snapshot.hasData. Então, tem algum dado, terminou e tem algum dado, então eu vou retornar aqui um listView.builder. E esse listView.builder vai ter a nossa implementação. Aqui eu vou criar uma variável users, que vai ser um snapshot.data. Vou colocar ela como final também. E o nosso itemCount vai ser users.length. Não é length aqui porque ele não acha, porque ele não fala qual é o tipo do nosso futurebuilder. Então, aqui eu preciso falar que é um list de user model. Para a gente tipar as coisas, para ele conseguir entender da maneira correta. Então, users.length. Users.snapshots.data. Nosso future aqui. Builder, está certinho. Ah, aqui. Ele gerou como um snapshot. Eu não tipei ele aqui. E o contact aqui a gente não precisa dele, então eu posso dar um underline. Pronto. Agora ele vai for autocomplete, vai funcionar. E aqui nós temos o itemBuilder. No nosso itemBuilder, nós vamos implementar ele bem simples. A gente vai implementar ele como um listTie. E esse listTie vai criar uma variável aqui. Final. Opa. Final. User. É igual a users. Index. Vamos buscar o nosso cara aqui. E o title dele vai ser um text de user.name. E o subtitle dele vai ser um text de user.username. Vamos salvar aqui. Deixa ele pesquisar. E pronto. Nós já temos aqui toda a nossa base de dados. Então veja que ele foi lá, bateu na requisição, fez a requisição REST, consultou, vamos dizer assim, o nosso serviço e retornou aqui. Olha que interessante. Todos os nossos caras estão aqui. Então veja como foi simples de implementar. Vamos implementar agora um find por ID. Só para a gente ver todo o poder dele. Eu vou fazer toda essa implementação aqui com vocês. Tá? Então, primeira coisa, vamos lá no nosso UserRepository. Vamos implementar agora um método do tipo GET, certo? Então o método do tipo GET é um future que vai retornar um UserModel. FindById. Que vai receber aqui uma string ID. Pronto. Agora vamos em implementação. Preciso fazer a requisição. Qual é a nossa requisição? É do tipo GET, certo? E ela vai ser um users barra ID. Se você lembra lá do aqueduct, ele funciona mais ou menos dessa forma também. Então aqui, users. Vou passar o user barra 2, que é o Miss Jessica Hessel. Vamos colocar aqui. E ele vai me retornar esse cara aqui. Então é dessa forma que a gente faz. Legal. E agora, como que eu recupero esse parâmetro? Como eu seto esse ID aqui dentro desse ID? Muito simples. Basta eu colocar aqui um arroba path. E dentro do path, eu falo qual é o nome do parâmetro que ele vai fazer. Que é o parâmetro ID. Deixa ele gerar aqui. Ele gerou a nossa classe. Vamos olhar aqui. O find all. E o find by ID. Veja que ele já implementou aqui para a gente. Já colocou o nosso parâmetro aqui. Já sobrescreveu o nosso parâmetro. Então você vê que a implementação que ele faz é a mesma implementação que nós faríamos na mão. Porém, ele economiza todo esse código aqui para a gente. Não faria tão dessa forma, mas foi uma forma de fazer acesso ao deal desse jeito. Então o arroba get é o cara que vai te ajudar com passagem de parâmetros. É dessa forma aqui. Se fosse query string, você teria outro método aqui. Então vamos lá no nosso retrofit aqui, no nosso pacote. Por que tem em português? Eu não faço ideia. Em inglês. E veja aqui que nós temos todas essas questões aqui. Um arroba query. Ele ia fazer como se fosse query parâmetros. Arroba path, arroba put, arroba delete, arroba post e assim por diante. Forme um URL encoding para você fazer um URL encoding. Então assim, ele atende todas as nossas necessidades. E no retrofit no Java era realmente assim que a gente implementava, que a gente utilizava. Então ele está traduzindo aquilo que era feito. Tanto que ele fala que é um pacote inspirado no retrofit e inspirado by shopper and retrofit. Então nessas duas bibliotecas. Só que ele converte para um deal client generator. Então é interessante. É uma forma interessante de se trabalhar talvez. Tá? Então aqui ó. Temos o nosso cara aqui. Que a gente precisa agora. Vamos implementar um método aqui. Que vai ser um método que vai exibir os nossos dados. Vai bater lá e vai trazer os nossos dados. E eu vou fazer isso via modal, tá? Da forma mais simples, mais básica possível. Ok? Então show details. Fazer receber em uma string que vai ser o ID. Esse show details vai fazer um show dialogue, né? Certo? Então vamos implementar da forma mais simples possível. Vamos dizer assim. Tá? Então aqui vamos implementar um builder. Opa. Builder. E esse builder vai receber aqui um underline. Que seria um context. Certo? E aí do contexto nós vamos retornar. Fazer um return alert dialog. Dialog, né? O alert dialog vai ser um content. O content dele vai ser um future builder. Que vai retornar. Um future builder de user model. Certo? Que a gente vai fazer a chamada daquele serviço lá. Que a gente acabou de construir. Tá? E esse serviço. Deixa eu só fechar isso aqui. Que não tem utilidade por enquanto. Então aqui no nosso future. Underline repository. Find by ID. E vou mandar o ID que a gente recebeu ali. No builder, né? Que não é content. É builder. No nosso builder aqui. Nós vamos receber um, dois caras. Que é o context e o snapshot. E aí o context e o snapshot. A gente vai fazer da mesma forma. Então, if snapshot. ConnectionState. ConnectionState. Indicator. Indicator. Ok? Então, é o nosso primeiro cara aqui. O segundo cara que a gente vai fazer é aquele if marotão. Igual a gente fez ali em cima. Que é só para checar a gente se tem dado ou se não tem dado. Certo? E aí aqui. Eu vou até implementar exatamente igual. Que a gente vai colocar um list tie ali para apresentar dentro do nosso cara. Vamos facilitar, né? Que a gente não está aqui para fazer, vamos dizer assim, a tela, né? A gente está usando para usar a funcionalidade, né? A tela, como no Flutter é muito simples. A gente está ganhando um tempinho aqui. Então, aqui eu vou matar esses caras. Então, eu vou pegar aqui do snapshot. Vou pegar o user. E vou retornar ele aqui. Ok? Então, aqui já fechou esse if. Fechou aqui. Está tudo certinho. E se não der nada, eu só vou retornar um container. Só para ele parar de dar erro aqui. Vou fechar o ponto e virula aqui. Então, eu implementei um future builder aqui, basicão. Sem nenhum segredo. Para buscar os dados e retornar aqui para a gente. Agora, quando eu clicar no on tap do nosso list tie, da nossa lista, né? Do on tap. Nós vamos chamar aqui o nosso show details. Certo? Então, eu quero aqui show details possando user.id. Opa, id. Então, vamos abrir o emulador aqui. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Dr. Grayson Spoiler. Pensou e retornou. Vamos pegar outra aqui. Retornou, pensou. Jamil. Jamir. Vou pegar aqui. Nicholas. Amir. Tudo bonitinho e tudo retornando. Legal. Então, veja como foi fácil implementar esse cara. Certo? E agora, a gente pode implementar um post, né? Para salvar esses dados. Então, para salvar esses dados, é um pouquinho mais complicado. Não é tão simples. Mentira. No retrofit, é muito simples. Tá, gente? Essa é a grande diferença. E a grande diferencial, vamos dizer assim. O retrofit traz uma simplicidade para a gente. A questão é que ele usa gerador de código. Para quem não gosta, pode ser um problema, tá? Então, feature void, né? Que ele vai retornar void aqui. Opa. Void. Save. E no save, eu vou receber um user mod. Esse é o nosso user. Ok? E agora aqui, eu vou implementar um arroba post. Post. Que vai ser um post para users. Certo? E aqui, no nosso user mod, eu preciso que ele mande os valores desse cara. Dentro aonde? Dentro do body. Então, arroba body. Pronto. Isso aqui está implementado o nosso post. Vamos olhar lá como ele implementou o nosso post. Então, ele fez nada mais do que a gente já iria fazer. Peguei um modelo. Fiz um ponto to JSON. Adicionei num mapa de string dynamic. E ele automaticamente aqui já setou e colocou no data, né? Vamos dizer assim. Esses dados, né? Aqui, ó. Data. Então, foi muito simples. E ainda removeu os valores nulos. Olha só que interessante. Então, ele já fez uma coisa interessante para a gente. Se tinha alguma coisa com valor nulo, ele já removeu de dentro do mapa. Olha que estratégia interessante. Então, é uma forma interessante de se trabalhar, tá? E agora, aqui na nossa homepage, a gente precisa implementar o nosso form, né? Então, vamos colocar aqui. FU, TextEditInController, que vai ser o name e o username. Username, EditInController. Então, eu criei dois TextEditInController. Vou criar aqui um outro cara igualzinho a esse ShowDetail, certo? Só que vai ser um SaveUser. SaveUser. E no SaveUser, nós vamos implementar um AlertDialog. Porém, aqui eu vou colocar um formuláriozão, né? Deixa ele sair daqui. Então, aqui vai ser um NewUser, né? Que não é SaveUser. Vai ser um New, novo usuário. Então, na hora que ele abrir aqui, vai ser um alerta. Só que o meu Content vai ser totalmente diferente. Então, eu não vou ter esse Content aqui. Com o Future, nós vamos ter um Content que vai ser, na verdade, receber aqui um Form, certo? Que ele vai trabalhar com o formulário. Dentro do formulário, no filho dele, vai ser umas Columns, né? Columns. Colum. Children's. E dentro de Children's, eu vou colocar aqui dois TextFormField. TextFormField. Tá? E cada um deles vai receber aquele controlador. Como eu falei pra vocês, não vou enfrescalhar o nosso layout. Vai ser o layout mais simples possível. Então, é EditingController. E a nossa outra controller vai ser UsernameEditingController. Pronto. Temos os nossos dois caras aqui. E dentro do AlertDialog, nós temos uma outra opção aqui, que são as Actions. Uma ação que eu posso colocar. E essa ação vai ser um simples e direto FlatButton. Esse FlatButton vai ter um Child, que é um Text. Salvar. Salvar. Opa. Salvar. E o OnPressed dele vai ser o cara que vai chamar o nosso Repository. Então, ele vai fazer um Await aqui. Await. UnderlineRepository.save. Passando um UserModel. No UserModel, a gente vai mandar o Name, que vai ser o NameEditingController.txt e o UserName. UserNameEditingController.txt. Fez a chamada aqui. O que eu preciso fazer agora? Adicionar aqui um Await, um Async. A fazer um Navigator.pops.com.txt. Navigator.pops.com.txt. Para ele fechar o nosso modalzinho. E depois disso, eu vou chamar aqui o nosso SetState. Para ele atualizar a nossa tela. Ok? Ele espera que eu passe uma função aqui. Pronto. Só vou chamar para atualizar a nossa tela aqui. Feito isso, agora nós precisamos chamar esse cara. E eu vou chamar dentro de um FloatActionButton. Então, FloatActionButton. Isso é um FloatingActionButton. Onde eu vou colocar aqui o Child dele. Vai ser um Icon. Icons.new. New alguma coisa. Vamos ver um íconezinho que a gente pode colocar aqui. New User. Vou colocar um User. User. Vamos Verify User. Vamos ver o que vai aparecer ali. Legal. Um usuário péssimo. Vamos colocar um Person aqui. Eu acho que tem um Person. Pronto. Ele aparecer lá uma pessoa. E aí, aqui no nosso OnPressed, nós vamos fazer o quê? Simples chamada para o nosso New User. Nossa funçãozinha que a gente acabou de criar ali. Deixa ele salvar tudo aqui. Compilar tudo aqui na minha máquina. Opa, o nosso New User está recebendo um parâmetro que ele não está usando. Que é o ID. Então, vamos remover esse cara daqui. Computer C e CTRL V. Não deu muito bem nesse caso. Legal. Vamos restartar aqui porque ele travou tudo. Não mudou nem o ícone. Restartou. Legal. Vou clicar aqui. E ele já vai abrir o nosso formulário. Certo? Porém, esse formulário aqui está muito ruim. Ele está esticando o meu form aqui quando não deveria. Então, eu vou envolver aqui o meu form com um container. Colocar um aí para ficar minimamente aceitável, né? Porque senão fica também ridículo isso aqui, né? Então, vamos sacanear. Então, opa, não é aqui. Aqui no maisinho. Legal. Já temos o nome. Então, eu vou colocar aqui Rodrigo. Rodrigo e aqui vai ser Rodrigo Raman. Vamos salvar aqui. E veja que ele atualizou. Vamos ver se o Rodrigo Raman está lá no final. E pronto. Nosso post está funcionando. Então, dessa forma que você utiliza o Retrofit. Veja como que é muito simples de você implementar, né? A nossa... Você implementa uma interface, coloca umas anotaçõezinhas e ele faz toda a mágica e todo o restante para você. Da mesma forma que ele fazia lá no Java ou lá no Android, ele está fazendo aqui no Dart também. Certo? Então, deixa eu mudar meu rosto aqui. Galera, o que eu tinha por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, as inscrições para o curso estão disponíveis aqui embaixo. Então, se você quer fazer parte nessa jornada junto com já mais de 40 alunos, entra aqui, clica lá, faz a sua compra. Hoje está com 40% de desconto, hein? Então, assim, esses descontos é só por hoje até as 23h59. Então, vem junto. Chega de ficar sofrendo na comunidade. Veja, chega de ficar travando todo dia ou tratando com gente mal educada nas comunidades, como a gente vê muito por aí. Vem para lá, para dentro da nossa turma. Eu vou estar lá para te ajudar naquilo que você precisar, naquilo que você tiver de problema. Você não vai ficar travado. Isso eu te garanto. E vou acelerar o seu aprendizado em pelo menos aí um ano que você vai conseguir estar dominando o Flutter muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Então, vem para a gente, vem lá para a comunidade junto com a gente. Vamos nesse novo desafio aí. Vamos melhorar como desenvolvedor, como programador. Eu estou lá para te ajudar a ser um novo programador, um programador melhor. Ok? Então, basicamente é isso. Se você não tiver se inscrito no canal, se inscreve no canal. Se não gostou do vídeo, dá o like. Compartilha com os amiguinhos para poder ajudar a gente a crescer a nossa comunidade e crescer aqui o canal, que é muito importante para eu conseguir trazer mais conteúdo para vocês. Então, valeu e até a próxima. Te vejo no curso, hein? Abraço!